Música Dois postos de saúde no bairro Teutônio Vilela, em Ilhéus, fecharam as portas hoje de manhã. Decisão dos próprios funcionários que disseram ter recebido ameaças de parentes de uma mulher grávida que perdeu o bebê. Mas esses parentes negam a acusação de ameaça e ainda disseram que a grávida foi vítima de negligência. O assunto virou caso de polícia. Quem procurou o posto de saúde Eulerázaro na manhã de hoje deu de cara com a porta fechada. O posto que eu sou cadastrada está fechado. Agora a senhora veio procurar atendimento aqui. No posto Euler está a mesma coisa. E aí, como é que vai ficar? Nós estamos precisando de atendimento, né? Eu vim pegar o meu medicamento, que eu sou de impertência, remédio de colesterol, remédio de pressão. E estava fechando o posto. Não conseguiu, então? Não consegui, não, o medicamento. Aí eu vou botando, vou lá para o CES para ver se eu consigo lá. Tem que pegar hoje? Tem que pegar hoje, que eu não estou sem nenhum. Quando nossa equipe chegou aqui ao posto de saúde, encontrou ele sendo fechado. As funcionárias estavam com medo e por isso não quiseram ser filmadas. Mas informaram para a nossa equipe que tinham recebido ameaças de morte. Essas mesmas servidoras informaram que uma mulher esteve aqui pela manhã e disse que a filha tinha passado pelo pré-natal aqui no posto de saúde do bairro. Sofreu uma emergência médica, perdeu o bebê e estava muito mal no hospital. Essa mulher disse que esse seria o motivo para fazer essas ameaças. Dona Vilma trabalha em frente ao posto de saúde e conta que os funcionários do lugar são ameaçadas com frequência por pacientes. As funcionárias estão correndo risco de vida. Que nego chega aí e quer agredir elas. Eu já entrei em problemas aí delas. Chega homem querendo bater nelas. Mulher, uma vez chegou a mulher e queria arrumar o computador na cara dela. Então isso não é justo. Moradores informaram que o PSF2, outro posto de saúde do bairro, também tinha sido fechado. Porque o marido da mesma paciente grávida também teria feito ameaças no local. Encontramos o lugar fechado. A polícia militar foi acionada por causa das duas denúncias de ameaça. E conduziu os dois suspeitos à delegacia para prestar esclarecimentos. Conversamos com dona Marinalva. Ela disse que na verdade é a avó de Deysiane, a paciente que perdeu o bebê e negou ter feito ameaças de morte. Eu não falei isso. Eu cheguei lá e perguntei quem era a dona Jamile. Aí ela ficou calada. Aí eu fui e falei para ela assim. Eu disse, olha, minha neta esteve aqui e pediu a carta a vocês para ela ir para o hospital, que ela estava com problema, gravidez de risco. E você disse que a moça não ia dar carta porque estava com o filho doente e não estava aqui. Você não tomou providência nenhuma. Ela voltou para casa, passando mal, levei para o hospital São José. Quando chegou no hospital São José, ela não tinha carta, o médico olhou e mandou ela vir para casa. A gente conseguiu, levou ela para Itabuna. Quando chegou lá em Itabuna, o estado dela já estava grave. Aí os médicos não podiam operar porque a pressão estava alta, a diabetes estava alta. E a criança foi e morreu dentro dela. E aí eu disse para ela que elas iam pagar por isso, por o que elas fez. Que um dia ela ia ser mãe e ela ia saber o que era uma dor de uma mãe perder um filho. De ver um filho morrendo, um da barriga, sem poder salvar. Que elas não tinham coração o que elas fez. E eu ia chamar a imprensa para poder, a imprensa vir para poder gravar isso, o que elas fizeram. Porque existem muitas mães que correm perigo. Adriano, marido de Deiziane, também negou as ameaças de morte. Ele conta que a esposa estava em uma gravidez de risco de nove meses. Esperava a primeira filha do casal. Segundo ele, há mais de uma semana, a esposa tentava o encaminhamento dos postos do bairro para parto cesariano. Mas não conseguiu. Era o que ela estava precisando para tirar a criança urgente, porque ela é diabética. E a criança já estava muito grande dentro da barriga, entendeu? Já tinha passado do tempo. Aí ela precisava dessa carta de encaminhamento para poder fazer a cesárea logo. Eu cheguei aqui hoje de manhã porque eu estava indignado pelo que aconteceu, entendeu? Eu vim aqui procurar a Jamile, porque ela que estava responsável pelo pré-natal da minha mulher. Aí eu vim aqui atrás de alguma explicação que elas pudessem dar. Eu cheguei aqui e falei que eles iam procurando ela. Falei que ela ia pagar pelo que aconteceu, porque minha filha nasceu morta, entendeu? Então ela ia pagar. Mas não falei em tom de ameaça nada. Ela ia pagar na justiça, porque minha filha nasceu morta por causa de negligência dela. Que ela precisava de uma carta para poder fazer o parto cesário. E aí a gente veio várias vezes aqui no posto e não encontrava essa Jamile. Minha mulher falava com ela no WhatsApp e ela visualizava e não respondia. E ela já tinha, a coordenadora dela já tinha dado autorização para ela dar essa carta, a Jaima. E ela não deu essa carta, entendeu? Então o que aconteceu? Minha filha morreu por causa de negligência dela. Aí eu disse que ela vai pagar, mas ela vai pagar na justiça. Nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, que disse que está apurando se houve negligência de algum dos funcionários. O Conselho Municipal de Saúde também está apurando o caso. A Secretaria também informou que registrou queixa na delegacia contra o homem, porque vários funcionários confirmaram a ameaça. Os postos de saúde voltaram a funcionar à tarde, com reforço da ronda da Polícia Militar e o apoio da Guarda Municipal. Música